Temos um caminho longo pela frente. Sabemos que nessa luta vai aparecer muita gente falando, criticando e, sobretudo, tentando que a roda da vida volte para trás. Nós nos livramos do modelo que era de estagnação, de desemprego e de desigualdade. Abrimos um caminho com o presidente Lula para um novo momento do país, que é um momento e uma nova era de prosperidade. Sabemos também que vamos ser muito criticados. Sabemos que, vou dizer, ia acontecer. Mas nós também sabemos que nessa luta nós vamos encontrar milhões e milhões de brasileiros e de brasileiras com a carteira de trabalho na mão, porque conseguem um emprego. Vamos encontrar milhões de brasileiros e de brasileiras que agora têm acesso à moradia. Vamos encontrar milhões de mulheres e de homens que hoje podem dizer que conseguiram o diploma. Conseguiram o diploma ou de uma escola técnica ou do promulgo. Sabemos também que o desafio que nós temos pela frente é grande. Tenho aqui um compromisso que eu queria assumir desde logo com vocês. Primeiro, avançar todas as lutas de gênero. Garantir que as mulheres tenham cada vez mais melhores oportunidades. Assegurar também que as nossas crianças tenham acesso a uma creche de qualidade. É óbvio que é para dar mais dignoança para nós, mães. Mas não é só para isso. É porque a gente sabe que o acesso à educação, à socialização, nos primeiros momentos da infância, quando a criança tem entre 0 e 3 e 5 anos, é crucial quando ela chegar no primeiro ano e começar a aprender do ensino fundamental. E aí, o que acontece no Brasil é que as pessoas podem até ser diferentes. O que não pode ter é oportunidades diferentes. As oportunidades têm que ser iguais. E creche de qualidade para os filhos do povo brasileiro é atacar a desigualdade na raiz. Esse é um grande compromisso que eu assumo. Inclusive, nós incluímos no Parque 2 a construção de 6 mil creches no Brasil no período de 2011 e 2014. Mas, se alguma coisa mudou nesse país, eu queria dizer para vocês que foi, sobretudo, a autoestima do nosso povo. O fato de hoje, nós somos brasileiras e brasileiros de cabeça inteira. Nós não somos, mas aqueles que se curram. Há imposições que vêm lá de fora, como é o caso quando a gente submetia às exigências do Fundo Monetário Internacional, do FMI. O Brasil mudou, mudou para melhor. Mas nós, mulheres, temos na frente de nós um grande caminho. Nós somos capazes, sim, de dirigir o Brasil. E nós somos capazes de dirigir o Brasil porque nós temos várias qualidades. As mulheres são pragmáticas e práticas. As mulheres são sensáveis. Até porque a mulher tem de cuidar da família, tem de providenciar. Dá do atendimento à criança e da dela para a escola. Tem de garantir na casa, muitas vezes, a comida e, além disso, trabalhar fora. A mulher, então, ela também é uma pessoa corajosa. Ela enfrenta a dor. Ela enfrenta os desafios. Muitas vezes, ela, com pouco dinheiro, faz milagre. E, sobretudo, por que a mulher curta. E um país como o nosso precisa disso, precisa de cuidar. Eu queria dizer uma outra coisa para vocês. Acho que nessa trajetória que nós temos pela frente, nós temos honrar a tradição de luta que todas nós, mulheres, nesse país, tivemos. Lutamos para ter direito a voto. Lutamos pela democracia no Brasil. Resistimos à ditadura. Fomos nós, também, responsáveis pela luta pela amnistia. A MT foi responsável, também, pela luta pela amnistia. Agora, sobretudo, nós somos responsáveis por construir um Brasil livre da opressão, da discriminação e da desigualdade. É esse papel que esperam de nós. E eu quero dizer para vocês, o Brasil está preparado para ter uma presidente mulher. Como as mulheres estão preparadas daqui para frente para serem presidentes no Brasil. Outro dia, uma mãe se aproximou de mim com uma menina que devia ter seus 10, entre 8 e 10 anos. E a mãe chegou para mim e disse, ela chama Vitória. E eu trouxe ela aqui para você falar para ela uma coisa. Para você falar o seguinte para ela. Mulher pode ser presidente da República. Porque a Vitória quer ser. E eu, então, disse para a Vitória. Vitória, é isso aí. Mulher pode ser presidente da República. É essa mudança que está chegando no Brasil. E ela vai fazer a diferença. E, finalmente, eu queria dizer para vocês, da ação da mulher trabalhista, que esse é o momento especial do Brasil. Um horizonte de oportunidades se abre na nossa frente. E nós podemos construir, nós podemos ganhar, nós podemos conquistar melhorias para todas as mulheres brasileiras. E vamos fazer isso mudando o país e conquistando melhorias e igualdade para homens e mulheres. Porque, assim, nós estaremos conquistando o país. Um país que hoje é respeitado internacionalmente. Um país que pode e que vai ser um dos grandes países, uma das grandes economias. Sobretudo, uma grande nação. Para fazer isso, nós temos de arradicar a miséria nesse país. Esse é um compromisso fundamental que nós temos de assumir. Nós temos também de assegurar que esse país vai ser um país soberano, que vai avançar no sentido do crescimento, da distribuição de renda e da inclusão social. Mas, sobretudo, é um país comprometido com a democracia. E democracia no sentido mais profundo é, sem sombra de dúvida, o fim da discriminação, da desigualdade e da opressão que paira sobre as mulheres. Eu quero dar um abraço imenso em cada uma de vocês e em cada um dos companheiros também que estão aqui nos prestigiando. E dizer para vocês que, juntas, nós vamos conseguir o que queremos. Juntas e unidas. Um abraço e um grande beijo. Um abraço e um grande beijo.